Jaca Cederes, batendo forte no seu paredão Ei, saudade que eu sinto de você Demociono quando paro pra lembrar Nas vacanjadas você me acompanhava E hoje só tenho histórias pra contar Nas vacanjadas você me acompanhava E hoje só tenho histórias pra contar Ei, saudade que eu sinto de você Demociono quando paro pra lembrar Nas vacanjadas você me acompanhava E hoje só tenho histórias pra contar Nas vacanjadas você me acompanhava E hoje só tenho histórias pra contar Sozinho não conquistava o que conquistei Sou grato a Deus por ter cruzado o teu caminho Cada troféu de campeão que eu ganhei Tenha certeza nunca levantei sozinho Cada troféu de campeão que eu ganhei Juro por Deus que nunca levantei sozinho Ei, saudade que eu sinto de você Me emociono quando paro pra lembrar Nas vacanjadas você me acompanhava Nas vacanjadas você me acompanhava E hoje só tenho histórias pra contar Nas vacanjadas você me acompanhava E hoje só tenho histórias pra contar Sozinho não conquistava o que conquistei Sou grato a Deus por ter cruzado o teu caminho Cada troféu de campeão que eu ganhei Tenha certeza nunca levantei sozinho Tá nas fotografias lembranças do meu amor Tá com o papai do céu meu cavalo vencedor Guardei fotografias lembranças do meu amor Tá com o papai do céu meu cavalo vencedor Tá com o papai do céu meu cavalo vencedor Lavar, 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 lavar É a introdução de Arrasta Pé Pra cantar uma homenagem que eu fiz pra Rosa Mulher Nesse ano eu quero forrosa com rosa Nesse forrosão quero ver Rosa porrosear Eu esse ano quero forrosa com rosa Nesse forrosão quero ver Rosa rodar Eu esse ano quero ver Rosa rodando Vou fazer Rosa no forró Rodóvia Eu esse ano quero ver Rosa rodando Vou fazer Rosa no forró Rodóvia Forrosa, Rosa, Forrosa, Rosa Venera Rosa, Rosa boa pra rodar Arrasa, Rosa, Venera e Roda E o povo todo querendo rodar com rosa Mas eu me atraguei com ela e não deixei Rosa parar Forrosa, Rosa, Forrosa, Rosa Venera Rosa, Rosa boa pra rodar Arrasa, Rosa, Venera e Roda Oh Rosa, oh Rosinha Sonhei com Rosa sendo namorada minha Oh Rosa, oh Rosinha Eu quero Rosa sendo namorada minha Esse ano eu quero forrosa com rosa Nesse forrosão quero ver Rosa porrosear Eu esse ano quero forrosa com rosa Ver São João quero ver Rosa rodar Eu esse ano quero ver Rosa rodando Vou fazer Rosa no forró Rodóvia Eu esse ano quero ver Rosa rodando Vou fazer Rosa no forró Rodóvia Porque uma rosa perfumada tem seu preço Uma rosa dançadeira também tem Eu hoje quero ser dono da rosa A rosa é minha e eu sou de rosa também Agora quero ser dono da rosa A rosa é minha e não lhe troco por ninguém Pó rosa, 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 peneira rosa, rosa, boa pra rodar A rosa, rosa, peneira e roda Rosa branca foi a flor que eu lhe dei Rosa branca pra você guardar Música 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 São José São José seu milho plantei Dia 19 de março no chão Dia 19 de março no chão Dia 19 de março no chão Veio a chuva seu milho nasceu Vamos ter fartura neste São João O milho penduou São José O milho penduou São José Vingou toda minha plantação Vamos ter fartura e fogueira Vamos ter fartura e fogueira Vamos ter fartura e fogueira e animação O milho penduou São José Vingou toda minha plantação O segredo é 19 de março Vamos gritação Vamos gritar viva São José E jogar a semente no chão Música São José São José seu milho plantei Dia 19 de março no chão Veio a chuva seu milho nasceu Vamos ter fartura neste São João O milho penduou São José São José São José seu milho plantei Dia 19 de março no chão Veio a chuva seu milho nasceu Vamos ter fartura e fogueira e fogueira Vamos ter fartura e fogueira e fogueira O milho penduou São José Vingou toda minha plantação São José A sua planta é serpeira Vamos ter fartura e fogueira Vamos ter fogueira e animação O milho penduou São José Vingou toda minha plantação Você grita e fogueira e fogueira Vamos gritação Vamos grita viva São José E jogar a semente no chão O milho penduou São José O milho penduou São José O milho penduou São José Vingou toda minha plantação O segredo é 19 de março Vamos gritação Vamos gritar viva São José E jogar a semente no chão Viva São José Viva São José Tinha um beija-flor nos vigiando Enquanto a gente fazia amor Quando percebeu que percebi Assustei meu passarinho Lá se foi meu colibri vigiador Que pena que você não me quer mais Lamento joga fora o que é seu Queria que aceitasse o que o meu corpo quer lhe dar Obedesse de você o que for meu Queria que aceitasse o que o meu corpo quer lhe dar Obedesse de você o que for meu Não consigo ocultar desejo Não vejo o tempo certo pra gostar Por paixão não mereço castigo Será que foi o perigo Porque depois de velho vi me apaixonar Tinha um beija-flor nos vigiando Enquanto a gente fazia amor Tinha um beija-flor nos vigiando Enquanto a gente fazia amor Quando percebeu que percebi Assustei meu passarinho Lá se foi meu colibri vigiador Quando percebeu que percebi Quando percebeu que percebi Assustei meu passarinho Lá se foi meu colibri vigiador Diz no horário bom pra eu te ligar Pra acabar essa impressão que está causando Quando eu te ligar Quando te ligar Mando mensagem Tenho a sensação de sacanagem Que não quer me apaixonar Ou tá me bloqueando Tinha um guanabigo nos vigiando Enquanto a gente fazia amor Amanhã quando quiser me ver Pode ser que não me veja mais Porque nossa vida normalmente é assim Um dia é guerra e o outro dia é paz Porque a nossa vida normalmente é assim Um dia é guerra e o outro dia é paz Tinha um beija-fogos vigiando Enquanto a gente fazia amor Quando percebeu que percebi Assustei meu passarinho Lá se foi meu colibri vigiador E aí Se inscreva no canal Quando a quaresmeira flora Eu vou lá, meu bem, eu vou lá Quando a quaresmeira der flor Eu vou lá, meu bem, eu já vou Quando a quaresmeira flora Eu vou lá, meu bem, eu vou lá Quando a quaresmeira der flor Eu vou lá, meu bem, eu já vou Pode ser flor do cafezal Cheira muito a flor da laranjeira Flor de lótus, lírio ou margarida Mas a minha preferida É a flor da quaresmeira Flor de quaresmeira é boniteza Flor de quaresmeira a gente adora E já que a vida é flor e flor é vida Eu já vou, minha querida Me espere, me espere, meu amor Tô indo agora Quando a quaresmeira flora Eu vou lá, meu bem, eu vou lá Quando a quaresmeira der flor Eu vou lá, meu bem, eu já vou Quando a quaresmeira der flor Eu vou lá, meu bem, eu já vou Dizem ser flor do girassol Já cantaram a flor da jardineira Vai ter sempre flor na nossa vida Mas a minha preferida É a flor da quaresmeira Flor de quaresmeira é boniteza Flor de quaresmeira a gente adora E já que a vida é flor e flor é vida Eu já vou, minha querida Me espere, me espere, meu amor Tô indo agora Quando a quaresmeira flora Eu vou lá, meu bem, eu vou lá Quando a quaresmeira der flor Eu vou lá, meu bem, eu já vou Quando a quaresmeira flora Eu vou lá, meu bem, eu vou lá Quando a quaresmeira der flor Eu vou lá, meu bem, eu já vou Eu vou lá, meu bem, eu já vou Mãe, Gloriosa Mãe, do bom Jesus, meu Salvador Mãe, Gloriosa Mãe, do bom Jesus, meu Salvador Às vezes me perguntam por que sou tão forte assim Onde é que encontro tanta força e alegria Respondo minha força e minha fé vem de Deus, Pai Porque sou filho de Maria Você também é filho de Maria Nós todos somos filhos de Maria Mãe, Gloriosa Mãe, do bom Jesus, meu Salvador Não chore, não reclame, não lamente tenha fé Pois Deus é Pai, o bom Jesus é o nosso guia Avante sua força e sua fé te faz vencer Porque você é filho de Maria Eu também sou filho de Maria Nós todos somos filhos de Maria Mãe, Gloriosa Mãe, do bom Jesus, meu Salvador Mãe, Gloriosa Mãe, do bom Jesus, meu Salvador Não chore, Gloriosa Mãe, do bom Jesus, meu Salvador Não chore, não reclame, não lamente tenha fé Mãe, Gloriosa Mãe, do bom Jesus, meu Salvador Mãe, Gloriosa Mãe, Gloriosa Mãe, do bom Jesus, meu Salvador 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 Mãe, Gloriosa Mãe, do bom Jesus Tristezas a pura 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Graças a Deus que chegou São João Graças a Deus que chegou São João É mês de junho, mês de junho, mês de festa e alegria Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Graças a Deus que chegou São João Chega Junho e dia se dedicando Graças a Deus que chegou São João Graças a Deus que chegou São João Parti quebrando e rosetar o sanfoneiro Sapecar o pé no mundo sem destino Sorridente de tanta felicidade Vadiando por aí feito menino Sorridente de tanta felicidade Vadiando por aí feito menino E tome fole, pipoca e canjica E tome ronco de folha e cantão E tome cana, milho assado e zoeiro E vamos a noite inteira gritar viva São João E tome fole, pipoca e canjica E tome ronco de folha e cantão E tome cana, milho assado e zoeiro E vamos a noite inteira gritar viva São João E tome a noite inteira gritar viva São João Essa mulher é feita de papel de bodega só toma Com peso em cima só toma, com peso em cima só toma Ela não me deixa sossegar Ta-se pra cesar, não cansa, nem desanima só toma Com peso em cima só toma, com peso em cima só toma Essa mulher é feita de papel de bodega só toma Com peso em cima só toma, com peso em cima só toma Ela não me deixa sossegar Ta-se pra cesar, não cansa, nem desanima só toma Com peso em cima só toma, com peso em cima só toma Essa mulher vai me matar Ela é fogosa, só vive se peneirando Quando a noite vai chegando, começa a se pentear Faz um cocó, bota pó e bota cheiro na cama Faz um aceiro e começa a me rodear Danada! Essa mulher é feita de papel de bodega Só dorme, com peso em cima só dorme Ela não me deixa sossegar Tá sempre acesa, não cansa, nem desanima Só dorme, com peso em cima só dorme Com peso em cima só dorme Essa mulher vai me matar Essa mulher é feita de bodega Só dorme, com peso em cima só dorme Ela não me deixa sossegar Tá sempre acesa, não cansa, nem desanima Só dorme, com peso em cima só dorme Com peso em cima só dorme Essa mulher vai me matar Um outro dia eu cheguei de madrugada Ela já tava na calçada dando poupa pelo ar Onde tu tava, meu neguinho, não me enrole Que eu tô mole, 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 veja logo me peça Eu gostei, meu levinho, levinho, alô Essa mulher é feito papel de bodega, só dorme Um peso em cima, só dorme, um peso em cima, só dorme Ela não me deixa sossegar Tá sempre acesa, não cansa, nem desanima, só dorme Um peso em cima, só dorme, um peso em cima, só dorme Essa mulher vai me matar Essa mulher é feito papel de bodega, só dorme Um peso em cima, só dorme, um peso em cima, só dorme Ela não me deixa sossegar Tá sempre acesa, não cansa, nem desanima, só dorme Um peso em cima, só dorme, um peso em cima, só dorme Essa mulher vai me matar Um outro dia eu cheguei de madrugada Ela já tava na calçada dando poupa pelo ar Onde tu tava, meu levinho, não me enrole Que eu tô mole, 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 venha logo me peça Pesto trem bom E que eu gostei Quem é que leva o alimento colhido no canto? De noite ou de dia, encarando o tranco Enfrentando lama, buraco e poeira Quem é que corta o país e nunca se atrasa E passa as semanas distante de casa Levando o progresso além das fronteiras E vai cortando estradas com força e com fé Distante dos filhos e de sua mulher A vida é contada em quilômetros por hora Quem é que sem proteção só roda pesado Pra ganhar o pão só anda apressado E na solidão do asfalto no volante chora Sou eu que nesse vai e vem não tem feriado Longe da família vivemos largados E o nosso shopping center é o passo do posto Doutor, você que tem poder, cuide mais da gente Somos todos caminhodeiros, seja consciente Porque por nós rodando o Brasil é outro Quem é que leva o alimento colhido no canto? De noite ou de dia, encarando o tranco Enfrentando lama, buraco e poeira Quem é que corta o país e nunca se atrasa E passa as semanas distante de casa Levando o progresso além das fronteiras E vai cortando estradas com força e com fé Distante dos filhos e de sua mulher A vida é contada em quilômetros por hora Quem é que sem proteção só roda pesado Pra ganhar o pão só anda apressado E na solidão do asfalto no volante chora Sou eu que nesse vai e vem não tem feriado Longe da família vivemos largados E o nosso shopping center é o prático do posto Doutor, você que tem poder, cuide mais da gente Somos todos motoristas, seja consciente Porque por nós rodando o Brasil é outro Sou eu que nesse vai e vem não tem feriado Longe da família vivemos largados E o nosso shopping center é o prático do posto Doutor, você que tem poder, cuide mais da gente Somos todos canjoneiros, seja consciente Porque por nós rodando o Brasil não para Parabéns, poeta, Jonas Alves e Sérgio Jô Achei a parede da antiga morada Toda rascunhada de giz e carvão Lembrei dos irmãos da nossa turminha E a nossa mãezinha ensinando a lição Parede que sempre papai repitava Mamãe se esforçava pra gente aprender Se raspar a tinta por baixo aparece Cebola com S e salvo você Era nossa bolsa aquela parede Nós tínhamos sede de ler e escrever Pois a minha letra eu reconheci E chorei de rir com que pude ler Quatro vezes quatro na frente dezoito E dez menos oito ali estava três Agora crescido correndo a vivência Eu vejo a inocência que o tempo desfez Achei a parede da antiga morada Toda rascunhada de giz e carvão Lembrei dos irmãos da nossa turminha E a nossa mãezinha ensinando a lição Parede que sempre papai repitava Mamãe se esforçava pra gente aprender Se raspar a tinta por baixo aparece Cebola com S e salvo você Era nossa bolsa aquela parede Nós tínhamos sede de ler e escrever Pois a minha letra eu reconheci E chorei de rir com que pude ler Quatro vezes quatro na frente dezoito E dez menos oito ali estava três Agora crescido correndo a vivência Eu vejo a inocência que o tempo desfez Agora crescido correndo a vivência Eu vejo a inocência que o tempo desfez 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 Agora, agora, eu não tenho outra saída e tô te dando a minha vida Então devolvo o seu amor Agora, agora, pense em tudo que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo e te faço o meu eterno amor Agora, agora, agora Eu sou romeiro e uso o meu chapéu de palha Uma fita no meu braço ou no meu pé Eu uso um terço no punho e no meu peito Eu sou romeiro com orgulho e muita fé Essa fita no meu braço é devoção Essa fita no meu braço é alegria Essa fita é lembrança do bom Jesus Essa fita é lembrança da Romaria Esse terço no meu punho é devoção Esse terço no meu peito é alegria Esse terço é pra orar pro bom Jesus Esse terço é lembrança da Romaria Mostre o seu chapéu de palha Mostre o seu chapéu de palha na cabeça Mostre orgulho do romeiro que tu és Mostre o seu chapéu de palha Mostre o seu chapéu de palha na cabeça Mostre orgulho do romeiro que tu és Essa fita no meu braço é devoção Essa fita no meu braço é alegria Essa fita é lembrança da Romaria Essa fita é lembrança da Romaria Esse terço no meu punho é devoção Esse terço no meu peito é alegria Esse terço é pra orar pro bom Jesus Esse terço é lembrança da Romaria Essa fita é lembrança da Romaria Mostre o seu chapéu de palha na cabeça Mostre o seu chapéu de palha na cabeça Mostre orgulho do romeiro que tu és Mostre o seu chapéu de palha na cabeça Mostre o seu chapéu de palha na cabeça Mostre o seu chapéu de palha na cabeça Mostre orgulho do romeiro que tu és Mostre o seu chapéu de palha na cabeça 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 A esse povo maravilhoso de Miguel Calmon, nossa terra linda, terra de Dona Mimita, Wilson Sampaio, Célio Pereira, nossa senhora da Conceição que nos proteja Miguel Calmon, Miguel Calmon, é festa da Padroeira e São João pra lá de bom Miguel Calmon, Miguel Calmon, fim de ano é Padroeira e São João pra lá de bom Miguel Calmon, Miguel Calmon, é festa da Padroeira e São João pra lá de bom Miguel Calmon, Miguel Calmon, fim de ano é Padroeira e São João pra lá de bom Meus forrozeiros, tocadores, dançadores de todo o Brasil, vamos brincar no São João pra lá de bom Eu que já cantei pra todo lado, estou impressionado com a festança de Miguel Calmon Eu que já cantei pra todo lado, estou impressionado com a festança de Miguel Calmon Bom demais, as sete passagens, 15 cachoeiras pra nós tomar banho no São João É muito forró, é muita festa, paquejada, chegada, cavalgada, argolinha, isso é Miguel Calmon, minha gente Mas o bom mesmo é São João Miguel Calmon, Miguel Calmon, é festa da Padroeira e São João pra lá de bom Miguel Calmon, Miguel Calmon, fim de ano é Padroeira e São João pra lá de bom Miguel Calmon, Miguel Calmon, é festa da Padroeira e São João pra lá de bom Miguel Calmon, Miguel Calmon Fim de ano é padroeiro e São João pra lá de bom Miguel Calmon, minha antiga cana brava Onde a festa só acaba quando chega o outro dia Pura ressaca nos banhos de cachoeira Venha pra Miguel Calmon, vê de perto que é folia Miguel Calmon, minha antiga cana brava Onde a festa só acaba quando chega o outro dia Pura ressaca nos banhos de cachoeira Venha pra Miguel Calmon, vê de perto que é folia Miguel Calmon, Miguel Calmon É festa da padroeiro e São João pra lá de bom Miguel Calmon, Miguel Calmon Fim de ano é padroeiro e São João pra lá de bom Alô Tampiranga, Alô Itapura, Brejo Grande Os amigos de Água Branca, Bagre, Lagoa de Dentro Sapucaia, Palmeiras, Polici, Balaneiras, Almas, Campestre Salgado Grande, Olhos d'Água Seis de agosto, hein? Seis de agosto É campeão, é campeão O Zaino machou bonito e o povo soltou o grito Viva atleta campeão É campeão, é campeão O Zaino machou bonito e o povo soltou o grito Viva atleta campeão Cavaleiros, Amazonas, vaqueiros do meu Brasil O seu recado de mão branca cantada Igaporã, nossa terra de campeões Agora tem um cavalo vencedor Igaporã que faz o melhor São João Agora tem um cavalo vencedor Sulim! Sulim! Sulife de Calvito, Neto de Suliavô É quem detém o lindo manda larga machador Foi na fazenda Lourenço, miou do meu sertão Onde nasceu o cavalo, atleta Maria Carmo Diplomado campeão Foi uma festa bonita em BH Lina Geral Muita alegria e emoção Dentre tantos concorrentes nacionais Não foi difícil a decisão Pois como sempre, atleta machou bonito E o povo soltou o grito Viva nosso campeão! Pois como sempre, atleta machou bonito E o povo soltou o grito Viva atleta campeão! Sulim! Sulife de Calvito, Neto de Suliavô É quem cuida do lindo manda larga machador Na fazenda Lourenço, miou do meu sertão É onde nasceu o cavalo, atleta Maria Carmo Diplomado campeão! Foi uma festa bonita em BH Lina Geral Muita alegria e emoção Dentre tantos concorrentes nacionais Não foi difícil chegar a essa decisão Pois como sempre, atleta machou bonito E o povo soltou o grito Viva atleta campeão! Mas como sempre, atleta machou bonito E o povo soltou o grito Viva nosso campeão! É campeão, é campeão Atleta machou bonito E o povo soltou o grito Viva atleta campeão! É campeão, é campeão Usai no machou bonito E o povo soltou o grito Viva atleta campeão! É campeão, é campeão É campeão, é campeão Usai no machou bonito E o povo soltou o grito Viva atleta campeão! É campeão, é campeão Usai no machou bonito E o povo soltou o grito Viva atleta campeão! É campeão, é campeão É campeão, é campeão Usai no machou bonito E o povo soltou o grito Viva atleta campeão! É campeão, é campeão Usai no machou bonito E o povo soltou o grito Viva atleta campeão! É campeão, é campeão Usai no machou bonito E o povo soltou o grito Viva atleta campeão É campeão, é campeão Usai no machou bonito E o povo soltou o grito Viva atleta campeão!